Fala pessoal, aqui é o Pedro, esse é mais um episódio do Contra Capa que é o segmento do Sala Star onde a gente fala sobre discos, curiosidades, afins e coisas mais Sem mais delongas, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o disco dos Mutantes de 1970 A Divina Comédia Bom, todo mundo conhece os Mutantes, foi, é uma banda muito importante para a história do Brasil dentro do contexto da Tropicália e dentro do sincretismo que eles faziam entre a mistura de vários gêneros, a característica da Tropicália Esse disco de 1970, A Divina Comédia, apresentando a equipe que trabalhou nele barra os músicos e tal, temos Ritaly, que todo mundo conhece, que veio dos Mutantes depois deslanchou na própria carreira solo, é... Mosquito, filha da Mosquito, desgraçado Os irmãos Sérgio Dias na guitarra e Arnaldo Batista nos teclados e outras coisas Liminha no contrabaixo, Dinho Leme na bateria e Naná Vasconcelos nas percussões O produtor do disco foi o Arnaldo Saccomane, esse foi um dos primeiros discos que ele produziu Arnaldo Saccomane veio a falecer esse ano, de 2020, em agosto Uma perda aí num produtor que fez história na música brasileira E tem como arranjador o Rogério Duprá, que todo mundo conhece, a orquestra tropicalista de Rogério Duprá Ele arranjou várias canções dos Mutantes e de várias pessoas da Tropicália, como o Gil, o Caetano, entre outras pessoas Escolhemos pra falar da Divina Comédia porque esse ano de 2020, em março ele completou 50 anos Então já fazem 50 anos da Divina Comédia dos Mutantes É um disco que ele sai um pouco do material que os Mutantes já tinham produzido Porque tem umas influências um pouco mais focadas no gringo Um pouco menos de sincretismo nesse sentido entre algumas coisas Sem abandonar, é lógico, as misturas, etc Tem mais influências do rock psicodélico, até certo ponto do rock progressivo Já marca uma espécie de transição, assim, nesse sentido Explora os solos de guitarra de uma maneira mais tradicional, até certo ponto E explora também bastante a sonoridade do órgão elétrico É o terceiro disco da banda Anteriormente vieram o primeiro disco de 68, Os Mutantes E de 69, só Mutantes Então a Divina Comédia também marca essa mudança na maneira de nomear os discos O disco, na verdade, chama A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado A capa do disco é bastante icônica E ela recria uma ilustração de uma cena da Divina Comédia de Dante É baseada diretamente numa ilustração do Gustavo Dorei Que retrata essa cena Como vocês podem ver aí na foto São os dois irmãos, Sérgio Dias e Arnaldo Batista E a Rita Lee Quem tirou a foto foi o irmão do Sérgio e do Arnaldo Que é o Cláudio Que fazia as guitarras doidonas do Sérgio E pedais e outros equipamentos que eles usavam Eles tiraram no quintal de casa a foto E ficou essa foto icônica, muito interessante A foto da contracapa, da parte de trás Onde está escrito Ando Meio Desligado Girou polêmica na época Por causa da possível conotação sexual Entre as três pessoas na cama Além do que, ela apresenta o Dinho Leme Vestido com o uniforme da Alemanha nazista Não podia não causar polêmica Mas acho que o deboche, a brincadeira e a polêmica Faziam parte da história dos mutantes Sempre fizeram No disco existe uma certa diversidade Na abordagem da Rita Lee Quanto à maneira de cantar Ela começa o disco com Ando Meio Desligado Que vocês escutaram ali na transição Cantando de maneira mais tranquila Mais típica dos mutantes E transita entre as músicas Até chegar o momento em que tem a música Meu refrigerador não funciona Que ela já canta de uma maneira diferente Os vocais soando parecidos com os da Janice Joplin A voz está toda apaneada só de um lado E ela está cantando em inglês Em partes da música Já marca uma certa mudança nesse sentido Dentro do contexto do disco mesmo Vê-se claramente a influência do rock psicodélico e progressivo E da apiração de guitarra Que se teve no Sérgio Dias Fica claro no solo de Ando Meio Desligado Que é uma parada meio Hendrixiana Meio tirada diretamente ali da influência psicodélica Essas guitarras com fãs em meio de contextos Que nem sempre fazem tanto sentido tradicionalmente dentro do rock americano Marcaram muita presença na música dos mutantes É quase uma marca registrada deles E você pode ver a influência disso repercutindo até hoje no cenário brasileiro Como por exemplo na banda do Terno Em que diversas vezes esse recurso estético é utilizado Como em músicas como Lua Cheia Ou até em bielzinho que bota essa distorção zona Uma música feliz e mais relativamente calma O disco A Divina Comédia Assim como a obra que deu o nome ao disco Traz algumas referências bíblicas Como por exemplo em Ave Lúcifer Quando a Rita Lee canta a partir da perspectiva da Eva Do mito da criação E sobre as interações que Ala e Adão teriam tido com Lúcifer O disco também conta com uma música que é versão do Roberto e Erasmo Carlos Preciso urgentemente encontrar um amigo Algum tempo depois desse disco Foi se gerando uma certa tensão entre os mutantes Houve a separação do casal que era a Rita Lee e o Arnaldo E a Rita Lee acabou saindo dos mutantes Ela foi tirada por divergências do caminho artístico que eles queriam seguir Que eram coisas relativamente diferentes Mas tudo bem, deu tudo certo Até porque no final das contas todo mundo sabe a carreira que a Rita Lee teve Que levou uma grande diva do rock do cenário brasileiro e até internacional Tecladinhos Os tecladinhos Ela jura, ela comprava com a maior boa vontade E jurava que podia tocar por intuição Que eu posso fazer isso, eu sempre fiz Certo E não, e aí não podia, tinha que ser uma coisa mais técnica e tudo e tal E aí de repente eles me convidaram para me retirar dos mutantes Então eu saí dos mutantes E comigo eu acho que saiu o humor, saiu um monte de coisa E de repente sobrou uma história, pelo fato do Arnaldo ter acontecido esse desastre Dele ter sido sempre o mentor dos mutantes Ele ficou sendo o coitadinho dos mutantes No mesmo ano que lançaram o disco, A Divina Comédia A Rita Lee também lançou o primeiro disco da carreira solo dela Que era o Build Up É um disco muito interessante Ela veio a fazer outros trabalhos com mutantes Mas houve essa separação aí depois Que ficou marcada para a história Comentando agora sobre a repercussão que esse disco teve A gente já falou sobre o Terno, né, brevemente ali Esse disco com a música indo meio desligado Já tiveram várias versões dessa música Uma delas é do Pato Fu Eles gravaram uma versão de indo meio desligado num disco deles E mais recentemente, agora em 2020 O grupo Brasa fez uma versão reggae dessa música Que é muito interessante Ando meio desligado E eu nem sinto os meus pés E agora para o trechinho das recomendações A gente vai começar com a banda paulistana Os Fonsecas Que acabaram de lançar em 2020 O seu primeiro EP Que chama Fundo da Meia É uma banda que trabalha de um jeito muito interessante Com as referências dessa época Mas de uma maneira mais moderna Que trabalha com letras de livre associação De palavras Então confiram aí Mãos Geladas Que é uma das músicas que eles lançaram nesse EP Que é muito interessante E na minha opinião Com certeza dialoga com o trabalho dos mutantes E aí a segunda recomendação O trabalho da Ana Frango Elétrico Dialoga bastante com a Tropicália Existem tons de Tropicália no trabalho dela E fica a dica É muito interessante Tem tons de escrita surrealista aqui e ali Então confiram o trabalho da Ana Frango Elétrico também Bom gente Por hoje é só Esse foi mais um Contra Capa Episódio sobre a Divina Comédia De 1970 dos Mutantes Fiquem ligados nos outros conteúdos do canal Tem as nossas sessions Vale sempre a pena conferir Uma grande diversidade de artistas O quadro Dentro da Mix Em que o Vitor fala sobre as mixagens das sessions E coisas interessantes que ele fez nas mixagens Tem os nossos podcasts Que estão nas plataformas digitais Em que a gente fala sobre o mercado da música Com figuras do mercado da música E artistas Que é muito interessante E toda segunda No nosso Instagram Tem o Giro de Segunda Apresentado pelo Juli Que me ajuda a fazer os roteiros do Contra Capa Que traz sempre panoramas De coisas que rolaram na semana No mundo da música Seja do mundo independente Mainstream, midstream, tanto faz Então é isso Vale a pena conferir todos esses conteúdos Muito obrigado por assistirem mais um Contra Capa Até o próximo E tchau E tchau E tchau Tchau Amém.